Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Nós estivemos ontem na Federação Paulista, acompanhados do vice-presidente Laerte Alves Júnior, que nos auxiliou muito no pleito, junto ao doutor Reinaldo, presidente da federação, e conseguimos, também com a ajuda do doutor Ferraz, a continuidade desse projeto de futebol sustentável. Então nós vamos fazer de novo o mesmo programa, com 15 mil ingressos, da mesma forma, assim que esses ingressos terminarem a troca, nós vamos fazer a venda do restante da capacidade do estádio a 5 e 10 reais. Dessa forma a gente inibe a presença dos cambistas e faz com que a nossa coletividade tenha acesso a esse jogo. Em algumas questões que geraram algum desconforto no evento do último domingo, que foi a entrada dos torcedores, nós já estamos em contato com a Polícia Militar, para que o portão que hoje cede aos equipes visitantes, seja disponibilizado também à nossa torcida. Então nós vamos acertar com a Polícia Militar todo esse esquema aí durante a semana. A gente acredita que aquele problema que gerou a espera de muita gente para adentrar o campo, nós vamos conseguir resolver. A PM tem sido muito solista com a gente e vamos chegar em um acordo para facilitar essa questão. Quanto ao funcionamento dos bares, nós também estamos reformulando todo o operacional, toda a forma de gestão, já que há muito tempo não se vendia cerveja em estádio. Então a gente acredita que nesse próximo evento vamos conseguir resolver também essa questão. Os ingressos serão trocados a partir de amanhã, sábado e domingo, das 9 às 17 horas. E de segunda à sexta da próxima semana, das 9 às 19. Terminado a carga de 15 mil, como eu disse, passaremos a vender os ingressos. Nós vamos ter uma outra questão do nosso sócio-torcedor, o Bota Fanáticos. Eles vão poder trocar cada duas patches por dois ingressos e terão uma entrada exclusiva para não ter a questão de fila e, de alguma forma, a gente está privilegiando o nosso sócio-torcedor. Vou passar então aqui a palavra para o Laerte e, de antemão, já agradecê-lo pela ajuda em trazer novamente o projeto para Ribeirão Preto. Boa tarde, na verdade, eu que quero agradecer, Gerson, você como presidente do Botafogo, pela confiança depositada à Federação e ao Ferraz também, esse projeto que é inovador no futebol e de tremendo sucesso. Nós tivemos essa semana, o Ferraz vai poder falar um pouquinho mais, mas nós tivemos 4 mil pessoas em Bragança Paulista e aqui em Ribeirão Preto, realmente, nós batemos todos os recordes. Nós tivemos 15 mil pessoas e eu tenho certeza que nós teremos a troca de todos os ingressos antes do prazo final previsto. Tremendo sucesso, a Federação sabe que o momento é do Botafogo, é muito importante o acesso à Série C do Botafogo, um clube de tradição não só no Estado de São Paulo, mas todo o cenário nacional. É importante para a Federação, é importante para o futebol paulista, é importante para o futebol brasileiro, é o momento do Botafogo, a Federação está junto com o Botafogo e a torcida foi fundamental para essa classificação e nós acreditamos que a torcida vai ser fundamental nessas próximas duas etapas do acesso, por isso que a Federação repetiu o projeto, um projeto de sucesso, mas nós dividimos todos os méritos com o Botafogo, com a sua diretoria e principalmente com a sua torcida. A torcida teve uma participação realmente fantástica e acreditamos que nós teremos um novo evento com toda a sua grandiosidade. Nós tivemos aqui um evento para 18 mil pessoas sem nenhuma ocorrência de violência, mesmo com a bebida alcoólica sendo vendida no estádio. Então nós acreditamos e convidamos desde já toda a torcida botafoguense, quem veio ao estádio para que repita a sua visita, a sua torcida e também aqueles que deixaram, não aproveitaram essa promoção, que se antecipem, porque nós temos certeza que esses ingressos serão esgotados ainda em meados da próxima semana. Vou passar a palavra para o Ferraz, nosso grande amigo, parceiro, trabalha muito bem, um grande sucesso, poderia até falar um pouquinho, Ferraz, dos outros projetos, essa semana você estava hoje em São Carlos também, lançando o projeto lá, para explicar um pouquinho sobre o projeto. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os jornalistas, boa tarde a todos os presentes, boa tarde presidente Gesso, boa tarde vice-presidente da Operação Regional aqui do Tulaerte. E é uma honra a gente estar falando de um projeto que nós idealizamos em 2013, onde a gente pensava que seria possível a gente agregar alguns fatores para fortalecer a vinda do torcedor ao estádio, para gerar receita ao clube e ao mesmo tempo contribuir com o meio ambiente. Então foi uma ideia que eu fiz parte também em 2013, que nós colocamos em prática nos clubes da Série A1 do Paulista. Em 2015 agora repetimos na Série A1 do Paulista e de forma inédita na gestão do presidente Reinaldo Carneiro Baço, com a mentalidade de contribuir com os clubes do interior, eu acho que a mentalidade é você fortalecer os clubes do interior, a gente sempre fala de ter uma seleção brasileira forte, a gente sempre fala de ter o porquê que a Europa vem crescendo mais que o Brasil, porquê que os jogadores estão saindo, mas nós precisamos pensar em fortalecer os clubes do interior. E esse projeto, independente da importância de valores, maiores ou menores, mas ele tem uma contribuição muito grande. Então hoje nós estamos fazendo os 19 jogos da Copa Paulista, estamos fazendo de forma inédita os clubes filiados da Série B, que seria o Mogi, Mirim, o Oeste e o Bragantino, e de forma inédita no campeonato da Série D com o seu principal filiado, que é o Botafogo Futebol Clube. Vocês se lembram da coletiva da semana passada, que eu mencionei, fiz uma menção honrosa ao presidente Gerson, de ter aceitado o convite da federação. Por diversas vezes nós tentamos vir para cá, até porque entendemos que é uma cidade importante, uma cidade que tem aeroporto, uma cidade que tem bons hotéis, bons restaurantes, é uma cidade realmente fantástica e que tem um torcedor que gosta de futebol. Então isso foi fundamental quando o presidente Gerson aceitou a vinda desse projeto para cá e eu quero começar parabenizando você, presidente, pelo gesto, pela decisão de ter aceitado, independente das mudanças internas que você tinha que fazer junto ao seu departamento, junto aos seus sócios, mas essa vitória realmente iniciou com você. Nós simplesmente criamos a ideia e estamos executando. E você, como presidente absoluto do Botafogo, tomou a decisão de fazer isso daí. Então, tudo que está acontecendo agora, nós devemos um muito obrigado a você, presidente. Bom, nós temos que falar do sucesso que foi. A mídia nacional, vocês da imprensa podem ter acompanhado, o Botafogo hoje está sendo falado no nível nacional. Nós estamos realizando mais de 40 jogos. Tive hoje uma coletiva de imprensa com o prefeito de São Carlos, mencionando, Ribeirão Preto, mencionando o que aconteceu aqui, porque quando se trata de um jogo com um mutirão acima de 15 mil pessoas, fala-se que é jogo só de decisão, jogo classificatório. Era um jogo decisivo, sim, mas era um jogo da Série D, que muita gente talvez não sabia. Então, a imprensa está de parabéns, que fez um papel importante demais, todos, da escrita, da falada. Nós temos clipado diariamente, a semana inteira, vocês da imprensa cobrindo, dando importância, porque a gente sempre fala que nós temos que criar uma atenção, endereço e desejo do torcedor. Mostrada a importância, mas vocês da imprensa tiveram um papel fundamental. Vocês estão de parabéns. E parabenizar também a todas as famílias, todos os torcedores que estiveram, parabenizar o policiamento militar, parabenizar todo da minha organização, que participou nesse projeto, parabenizar todos os funcionários do Botafogo, independente de setor, mas todos, que foi um sucesso. Então, a gente, na federação, como o doutor LaRette colocou, estamos muito felizes e, para nós, foi o maior projeto do futebol sustentável, do futebol brasileiro. Isso vai servir de modelo. E está aqui o novo desafio agora, e a gente precisa de vocês, da imprensa, precisa dessa massa do torcedor Botafogo para superar a meta dos 17.759 torcedores que tiveram aqui. Então, a federação prontamente atendeu o pedido do presidente Gerson, atendeu o pedido do doutor LaRette, o vice-presidente regional, de manter as mesmas condições que o presidente acabou colocando agora nos 15 mil ingressos. Então, estaremos prontos com a mesma equipe, já postados a partir de hoje aqui na cidade de Ribeirão Preto, com a mesma logística, com toda a eficácia para atender o torcedor da melhor forma, dar tranquilidade para ele vir aqui no estádio, como ele veio, com a família, trazer suas garrafas PETs e trocar por ingresso. E, para encerrar, eu não poderia deixar de falar dos cooperados. Eu recebi um e-mail do presidente Gerson, de um cooperado, que, de forma muito emocionada, agradeceu a todos por mais de 35 mil garrafas PET retiradas da cidade de Ribeirão Preto. Ele levaria, no mínimo, dois anos para retirar essas garrafas numa coleta casa a casa. Então, com certeza, todos vocês contribuíram também com essa cooperativa, que é uma entidade muito séria e que tanto precisa, realmente, desse produto resíduo sólido. Então, mais uma vez, quero parabenizar a todos e convidá-los para essa nova empreitada. Vamos para os 20 mil. Eu acho que a nossa meta agora é 20 mil torcedores, casa cheia, e, com certeza, o Botafogo, vitorioso, classificando para a próxima fase. Então, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, nós, como integrantes aqui da empresa Ribeirão Preto, queremos agradecer pela segunda oportunidade que estão dando aos torcedores de Ribeirão Preto de vir em massa num jogo de futebol, no caso aí do Botafogo. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Também chegou o nosso conhecimento que a carga de e-mails de torcedores solicitando a Federação Paulista para que repetisse a ação também foi fundamental para a decisão ser tomada tão imediata assim de acontecer essa nova etapa. Sim, sem dúvida. Houve uma somatória de fatores. Os fatores, quando são positivos, nós temos que analisar de forma corporativa, facilita você repetir um projeto de sucesso. Então, sim, a ouvidoria da Federação, que você está direcionando, realmente recebeu muitos e-mails de elogios. Nós tivemos um índice praticamente zero de qualquer tipo de problema ou de qualquer tipo de reclamação. Então, mostra que o Botafogo hoje é um clube realmente que está preparado também para receber grandes eventos, com profissionais competentes em cada área. Isso também nos deixa um pouco tranquilos de fazer um evento, porque é um evento social. É um evento que você fala de sustentabilidade. É um evento que envolve famílias. Então, a responsabilidade de que corra tudo da melhor forma também é muito grande. Mas pode ter certeza que o fator também foi muito positivo. Todos esses e-mails que nós recebemos aí, elogiando e pedindo também para que se repetisse esse evento nessa próxima semana. Sem dúvida, a gente discute muito, quando se fala em violência no futebol. O futebol é para a família. A disputa tem que ser dentro de campo. É inadmissível que venha torcedor brigar em estádio ou querer arrumar qualquer tipo de comportamento não correto. Cabe, sim, à Justiça, ao Ministério Público, à Polícia Militar, tomar todas as providências. Mas, de fato, como você mencionou, nós tivemos um público família, um público exemplar. Este é o público do futebol. Este é o público que nós devemos realmente incentivar, que a família venha aos estádios. A gente sempre defende que o futebol não pode depender de bilheteria, apesar de ser um fator importante. O futebol tem que ter estádio cheio. O estádio cheio mostra tudo isso. O Brasil se sensibilizou com o estádio Santa Cruz no último domingo. Houve elogio hoje de forma unânime. Então, hoje, mostra-se que nós temos condições, novamente, de trazer torcedores ao estrádio. O Otafogo está mostrando que realmente é possível encher o estádio, independente da grandeza do jogo. Contra o Gama, a princípio, a Federação disponibilizou 10 mil ingressos. A procura foi tão grande que, na quarta ou na quinta-feira, os ingressos foram esgotados. A Federação disponibilizou mais 5 mil. Agora, a princípio, já 15 mil. Se houver necessidade, da mesma forma como na semana passada, vão ter mais 5 mil ingressos também, chegando a 20 ou não? Olha, eu acho assim, o Botafogo, através do presidente Gerson, ele sempre quer o torcedor, ele quer o estádio cheio. Tanto que ele não se importou de estar trocando as pés por ingressos, recebendo um valor, talvez, menor do que ele teria vendendo jogo a jogo. E o que foi combinado foi o seguinte, aumentou-se para 15 mil, porque era 10 mil, e o Botafogo vai colocar à disposição o ingresso também a preços populares, que seria 10 e 5, vai manter. Então, o objetivo nosso é trocar os 15 mil somente, e sim deixar a carga aberta para a venda no preço que o Botafogo definiu, que é um preço familiar 10 e 5 reais. Divaldo, boa tarde. Depois que você foi embora do jogo contra o Gama aqui, da partida, imediatamente a gente já falava de uma nova promoção, como você disse, do sucesso que foi. E acho que é pela primeira vez que acontece seguida no mesmo estágio, acho que você nunca tinha feito isso, né? Além dos motivos traçados aí na sua abertura, qual outro você destaca para que o Botafogo e a Federação Paulista pudessem novamente ter essa ação sustentável? Digo, questões de valores e outros motivos que você vê, além de levar a família para o estádio. Olha, os fatores de você repetir qualquer projeto, independente de segmento que você atua, são os fatores positivos, né? Quando você fecha um projeto com dados superávit, né? O Botafogo mostrou que todos os dados que nós contemplamos dentro do projeto foram positivos. Ou seja, na parte organizacional, junto com a gente, um marketing muito competente, dirigido hoje pelo diretor de marketing, com toda a sua equipe, junto com a minha equipe, traçando em quatro mãos um projeto que deu certo, né? Um presidente muito atuante, com toda a sua diretoria, vice-presidência, trabalhando 24 horas para o projeto. O vice-presidente da Federação Paulista, trabalhando também 24 horas juntos. Então, todos os itens que nós apontamos na federação foram positivos. Então, não tinha por que não repetir. Até porque a mentalidade do presidente Reinaldo Caneiro Basso é apoiar o seu filiado. Ou seja, o grande interesse nosso, o grande objetivo nosso é que o Botafogo realmente venha para a série C, série B e série A, que é o lugar do Botafogo. Então, quando você tem uma somatória de fatores, justifica que nós repetimos e também faz nós pensar em outros projetos. porque o Botafogo, passando nessa fase de oitavos, ele já vai aí praticamente com a quarta de final, né? Então, com certeza, a federação pensa e eu tenho certeza absoluta que haja grande possibilidade de continuar até o final da competição com o Botafogo. Mais uma vez, agradecer à imprensa. Eu acho que a imprensa é importante e fundamental para o sucesso de um projeto. Vocês, Ribeirão Preto, mostraram para o Brasil e nós puxamos através de release que vocês foram fundamental para o sucesso. E nós pedimos o apoio novamente. Muito obrigado e uma boa tarde. Agradecer também à imprensa. Realmente, o apoio foi fantástico, né? Tivemos uma ampla divulgação. Também agradecer e parabenizar a torcida botafoguense, convidar a todos que venham ao estádio. Vai ser uma grande festa. É uma primeira final, né? Nós temos duas finais. E convidar toda a torcida, agradecer a diretoria do Botafogo, mais uma vez, que confiou na Federação Paulista de Futebol. Obrigado. Bom, Laerte, obrigado pelo apoio sempre. O Ferraz, né? Companheiro aí, espero de muitas jornadas pela frente, né? Só gostaria de ressaltar, então, os horários para que sejam retirados os ingressos. Este sábado, amanhã, sábado e domingo, das 9 às 17 horas. Na próxima semana, durante toda a semana, de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Sábado, no próximo sábado, no próximo sábado, véspera do jogo, das 9 às 17 horas. E no domingo, dia do jogo, das 9 às 12 horas. Dizer dessa preocupação de ter o melhor acolhimento do nosso torcedor, seja facilitando a entrada, seja pela venda de bebidas, quer dizer, e atender melhor. E ao nosso torcedor, Bota Fanáticos, que nós teremos uma entrada específica para eles e que, como na campanha do jogo anterior, que eles terão a troca de ingresso em dobro, conforme já divulgado anteriormente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.